Fala pessoal, aqui é o Paulo do canal Verde do Campo E hoje a gente tá aqui Com a nossa enxada Que eu encabei ela esses dias Só que aconteceu alguma coisa aqui com ela E eu tô pensando em Causa e efeito Aconteceu uma coisa e eu tô pensando em fazer outra Agora E aí, bora pro vídeo Então essa enxada É a que eu encabei esses dias Eu vou deixar o link aqui O card E o que que aconteceu Eu encabei ela Na hora de encabar A cunha dela, ela quebrou Aqui ó Aí como A gente vai trabalhando e ela Solta né, da bacada Pancada Solta Eu tô pensando em passar uma massa nela Passar uma massa aqui nessa parte da frente E nessa parte aqui também Nessa parte de cima E um pouco também Nessa parte aqui de baixo Porque Eu colocando a cunha também Ela rachou aqui ó Deu um rachadinho Nada que A gente não resolva Se eu trabalhar as quadras desse jeito Ela ia aguentar um tempo Mas só que Tô pensando em Fazer desse jeito aqui Pra ela aguentar mais Porque Protegendo aqui Passando a massa por cima E aí ela não vai ficar soltando Então bora lá pro que que a gente vai fazer Eu tenho essa massa aqui Nessa massa E aqui a gente tem um catalisador né E aqui ó Uma chapinha pra colocar ela Aí o que que eu faço Pega, coloca a massa aqui Coloca umas gotinhas do catalisador Dependendo do tanto de massa E ela fica uma massa resistente E aí eu vou colocar ela Nessa inchada aqui Colocar na ponta dela Então bora lá Tem um restinho Eu tô dando uma homogenizada nela Pra depois pingar daqui Pra ela ficar resistente E eu passar na ponta lá da enxão Três tanto aqui de massa Três gotinhas basta E quando coloca É bom já Mexer rápido e aplicar Porque ela endurece rapidão Daí uns três Tá bom E aí E aí E aí E aí passei a massa aqui essa massa ela é para plástico mas eu tô vendo aqui que vai dar certo ficou morrinho aqui não ficou muito bonito não mas você ficar firme depois eu passo a lixadeira que fica tudo ok agora espera secar um pouco aqui ficou dura bastante resistente a massa eu coloquei aí eu vou dar uma lixada aqui nela máscara aqui para não ficar cheirando pó não deixado aqui para organizar terminar de organizar ela aqui vai ficar boa porque essa massa é forte terminei aqui de lixar ela ficou lisinha agora aqui também tá ok vou dar uns treinos aqui para ver como é que ficou e mostra o resultado fala como é que foi